Oi, perdão, é dois, tá? É dois. Rubei um. Rubei dois. Rubei três. Rubei quatro. Fala, minha rapaziadinha. Como é que vocês estão? Tudo bom? A atualização nova. Tá todo mundo bem, rapaziada? Então, rapaziada, passando aqui pra avisar vocês que, mano, a Odin continua sendo a melhor arma da Season 9, tá, rapaziada? Já testei, já botei minha classe. Vocês vão ver aí que tá matando rápido. E é isso, mano. Vou deixar a classezinha pra vocês aí. Pra vocês pegarem a classe e se divertirem, mano. E quem tem a Odin mítica, tá, rapaziada? Eu não sei se a Odin normal também pode estar boa, sim. Vou ver se eu faço depois um vídeo aí com a Odin normal. Beleza, rapaziada? Fica que esse vídeo aí era salinha. Nossa, troca. Perdão, rapaziada. Garganta muito ruim. Rapaziada, peço perdão aí pelo tosse. E, mano, fica com esse vídeo aí que vocês vão ver que o bagulho ficou doido. Era salinha ali, ó. Tem 40 pessoas. Mas toda hora troca de tiro. Então, fica com esse vídeo até o final. Assistir ele aí. Não esquece de deixar aquele likezão, rapaziada. O like é muito importante. E outro, rapaziada. Meu telefone tá travando demais. Tamo junto. É nóis e fui. Pegando, bode. Drogou, drogou. Com um bolão, eu não preciso. Nossa, pô. Dá um tiro o cara, mano. É o mesmo cara. Tá telando nóis, ó. Não, não é nóis. Aqui é o outro. Enchei de bala também, pô. Essa arma cocô aqui só tem 20 tiros. Tá bom, eu acho. Parabéns. Mas ele tá telando mesmo. É o reverso. É. Deu bom, deu bom. Jogou muito em reverso. Pelo lado da mãe. Nossa, olha a travadeira que tá dando, mano. Nossa. Pô, família. Tem misericórdia aí, porque... Aí, tem 26 tiros nesse cocô aqui só. Tem mais nada não, ó. Nossa, olha o meu jogo. Peguei um. Peguei dois. Você vai matar o último, Fabiano. Peguei três. Conta só o reverso. Mata o lado do reverso. Vou salvar não. Tem que ir, rip, ó, gente. Quero munição. Vai, jogo. Munição, munição. Munição infinita, Fabiano. O cara tá falando aí contigo. Opa, foi mal, galera. É porque eu... Eu não tô acostumado com vocês porcaria aqui, não, hein. Simples, gente. É simples. GG, tropa. Tá travando a live, velho. Tá travando tudo mesmo. Puxei o outro, tá de boa. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Dá senso. Então, todo mundo pulando negativo aí, ó. Vamos trocar. Só pulando negativo, rapaziada. Negativo. Nossa, mano. Deu, veio um. Tem sniper lá, hein. Pega a direita. Vai avançando. Eu guardei muito dano de granada. Eita, porra. A zona segura está se colapsando. Pegou o placeto aqui. Vai, Lico. Tô contigo, Lico. Pode ir, Lico. Sim. Reloadio. Ah, não. O inimigo está subindo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Voltou esse bug de novo, mano. Aí o jogo sai de sacanagem. Voltou esse bug da primeira pessoa de novo. Quebra ele, quebra ele, quebra ele. É, o cara papou. Eu falei. Quebra ele, quebra ele, quebra ele. E aí? O da casa está sempre aqui, tá? O da casa? Caralho, meu jogo está muito ruim, velho. Tem cara atrás aqui, troca. Perdão, é dois, tá? É dois. Roubei um. Roubei dois. Roubei três. Eu não... Roubei quatro. Vem mais rápido, gente. Que drone. Boa, boa. Eu não tenho granada com massa, mano. Vem aqui, que que é? Airdropo está chegando. Eu já era, já estou salvando. Está sem habilidade, pô. Peguei ele na frente ali, tá? Rodão. Cadê? Olha o outro aqui, mano. Nossa senhora. Ele fez uma coace aqui, ó. Mateus de 4. Serviu, Tropes? Puxou aí, puxou aí, Tropes? Olha o fumaça. Olha o fumaça. Subiu, Tropes. Roubei um. A fumaça tem dois ali, tá? Bora avançar nessa fumaça, Tropes? Não dá, não dá, não. Vamos fazer a fumaça. Vamos fazer a fumaça para nós avançar, ó. Vem, 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 vem. Só vem, só vem. Confira. Vamos puxar de novo aqui, não é negativo de alta. O cara está no rumo da árvore, ele é em cima. Nossa, o cara lá na granada, lá, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó, aqui, ó. Arruma aqui, ó. O L. O L chegou ali. Tomei nas costas, tomei nas costas, tá? Não, cadê, ó. Quer passar volde ou não? Tem aqui, puxando, um chocou. Tá aqui, ó. Tá. Cadê o seu, John? Nossa, dois lá. Nossa, você chocou. Tem no... Tem no, Fabiano? Tem não. Não, tem não. Acho que vai dar ruim aí. Muito cara. Deixa eu ajudar, cadê tu? Chegou um time ali. Vem, 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 vem. Ah, valeu. Vem, vem, bora, vem, bora. 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 Eu sei que precisa do troço, é, ó. Bora, bora. Voltei, hein. Caralho, botão, hein. Cê é o cara. Vem, bora. Pode ter caído lá. Tem cara aqui, tá? Tem cara ali, tá? Tem cara ali, tá? Tem cara ali, aqui. Vem, bora. Tem cara ali. Tá com uma luta. Tipo que é? Cuidado. Tô aqui no canal. Certo. Tem cara ali. Tem cara ali. Tô aqui em cima. Cortou um banheiro. É movimento amigo assim. Rompe. Tempera para o adulto. Ah, igual, unemployed errou? Tem tipo de batimון comigo aqui. Se o jogo tirar essa habilidade sim, mano. Pô, a gente tem que avançar. Aceite, aceite. Bora, bora, bora. Já tô indo. Todo mundo de novo? Eu tô. Fala, James. Suave, irmão. Boa noite, meu irmão. Fala, Sandro. Suave. Onde os caras, tropa? Sei lá. Olha o chão. Tem na guarita ali, ó. Tão lá no drop, no drop. Tem na guarita também, mano. Tá miado, tropa. Vou lutear. Ele tá miado? Subindo junto. Embaixo, de novo esse bug. De novo esse bug da primeira pessoa. Tá miado. Mas, tá miado. Você tá miado? Vai, vai. Me問題. Fala, eu tô. Fala. Me desculpa. Você está perto do lado. Pra atirar junto, mas eu tinha que relar a plaqueta, deixa eu finalizar, deixa eu finalizar, deixa eu finalizar, ó, o cara tá ali, ó. Quase, o cara jogou bem ali, hein. Deu pra matar uns poucos, deu pra matar uma rapaziada aqui boa, hein. E aí, galera.